Extra, extra! Flávio Bolsonaro está interessado em como Lula trata os pobres. Vamos ver? Lula tira o pobre do mapa da fome. Lula coloca o pobre na universidade. Lula faz o pobre andar de avião, tomar cerveja e comer picanha. Já o papai de Flávio Bolsonaro vê o pobre morrer e diz que não é coveiro. Oh, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? E tem mais. Bolsonaro faz o pobre comer osso. Bolsonaro faz o pobre ficar sem vacina. Bolsonaro faz o pobre ficar sem gasolina. A gente não esquece. Quem precisa de papel higiênico é o Flávio, pra limpar a boca depois de espalhar. Vídeo adulterado e fake news.